Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje, Alanius das Mil Vozes aqui com vocês! Olha, rapaz, que foda! Me lembrou o cólera dos 100 dragões aqui de novo, olha só que maravilha! Pois é, meus amigos, estou aqui de volta com o Alanius das Mil Vozes, porque a gente vai falar novamente, como vocês gostaram tanto da parte 1, de dubladores, cara! As pessoas que emprestaram suas vozes aí pros nossos queridos personagens de Mortal Kombat 11. Então chegou a hora da gente trazer aqui mais desses dubladores pra vocês conhecerem outros trabalhos e se familiarizarem, cara! Porque eu tenho certeza que vocês conhecem essas vozes de algum lugar e não estão se lembrando desses personagens e ficarão tão surpresos quanto a gente ficou! Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, então vamos lá, cara! Eu vou começar puxando aqui uma dubladora que pra mim tem uma voz muito marcante, cara! Que é a dubladora da Frost, no Mortal Kombat 11, que é a Mabel Cesar! Eu acho a voz dela muito icônica, uma voz de presença e toda vez que eu escuto ela em algum seriado, filme ou o que seja que ela já trabalhou assim, eu identifico na hora! E dentre os personagens que ela trabalhou aqui, que a gente conhece muito bem, temos aqui da franquia Overwatch, a nova personagem que lançou, na verdade não é tão nova assim porque já tem um tempinho, que é a Ashe! Que entrou no roster do Overwatch aí já tem um tempinho, né? Mas é uma das personagens mais recentes do game! Ela fez também, Alanius, uma personagem que fez parte da nossa infância, um desenho espetacular que eu inclusive preciso reassistir novamente, que é Yu Yu Hakusho, cara! E ela fez nada mais nada menos do que a voz da nossa mestra Genkai, na sua versão jovem no caso, né? Porque ela tem a versão dela mais velha também! Mas quando ela tá jovem, ela encarna a mestra Genkai! Isso é muito foda, velho! Quando eu fiquei sabendo disso, me trouxe uma puta de uma sensação nostálgica de saber que, olha quanto tempo faz que eu acompanho o trabalho dessa dubladora, né? Então, desde a década de 90 lá, cara, eu era moleque assistindo Yu Yu Hakusho, nem imaginava, né, quem eram as vozes por trás dos personagens e tudo mais, e de repente, poxa vida, olha o tempo que faz, e aí você começa a ver a lista, né, ver vários personagens e fala, caramba, mano! Eu acho gostoso fazer esse tipo de vídeo justamente por conta dessa pesquisa que a gente faz pra poder trazer pra vocês, porque a gente se surpreende com isso também, quando a gente tá pesquisando, tipo, cara, eu não imaginava isso, então eu também não lembrava! E mais dois trabalhos aqui que ela faz também, que pra mim são memoráveis, né, cara? Obviamente tem muitos outros que a gente poderia citar aqui, a gente vai deixar como no primeiro vídeo pra vocês complementarem nos comentários pra não ficar grande demais, é a Edson Shepard, do Grey's Anatomy, que é um seriado que eu tô assistindo recentemente, que é bem bacana! E também, cara, outro que fez parte da vida de muita gente, que é o Eu, a Patroa e as Crianças, ela faz nada mais, nada menos do que a esposa do Michael, cara, no seriado, entendeu? Então, é outra voz que a gente acompanhou muito na nossa infância, eu pelo menos, e eu não imaginava que era Mabel César até pesquisar. Mas o pessoal, eles não imaginam que está por vir ainda, né, Alanis? E a coisa começa a esquentar agora. Esquentar literalmente, né, Alanis? É, literalmente, cara, porque o próximo nome é Leonardo Camillo, que dubou com o Talcã, e a voz dele é ninguém mais, ninguém menos do que a voz do Icky. Icky de Fênix, cara. Ficou quente a parada, tá ligado? Ficou muito quente, cara. Icky de Fênix, eu acho que não precisa falar nada, né? Todo mundo conhece Cavaleiros do Zodíaco, pelo menos nesse meio nerd, assim, já se divertiu ali, curtiu e chorou com as aventuras dos cavaleiros, então, poxa, não precisa falar mais nada. Para algumas pessoas, isso pode não ser novidade, porque ele também dublou com o Talcã no Mortal Kombat X, né, então, para algumas pessoas, já deve ser o ambiente comum. Mas ele também fez a primeira voz do Piccolo no Dragon Ball Z, e ele fez a voz de um personagem, de um anime chamado Shurato, não sei se muita gente conhece ainda hoje, mas ele fez o Ryuma, o Rei Dragão, no Shurato. Ele também fez o Master Shifu em Kung Fu Panda, e também fez Alex Trigger em Sons of Energy, né, Filhos da Anarquia. Esse personagem que ele dublou, cara, eu fiz questão de colocar ele aqui, porque se vocês que estão assistindo aí ainda não viram Filhos da Anarquia, eu recomendo fortemente que vocês peguem esse seriado e comecem a ver o quanto antes, porque é um dos melhores seriados que eu já vi na vida, velho, é muito bom. E o Tig, que é o personagem que ele faz, também é muito icônico, é muito divertido, sabe, na série. Mas vamos aqui para o próximo dublador, meu querido Alanius. Ele também é um cara bastante conhecido aí, que já dublou muita coisa que a gente se divertiu vendo na nossa infância, né, que é o Luiz Carlos de Moraes, que emprestou a sua voz do Mortal Kombat 1 aí para o Shinnok, olha só que foda. E ele dublou personagens como o Dr. Wily, do Mega Man, aquele desenho lá de 1994 exibido no SBT, ou seja, a voz daquele velhinho sacana lá era dele. E nesse momento, vamos começar uma sessão Dragon Ball para esse dublador aqui, entendeu? Porque ele dublou personagens pra caralho. Olha só, ele fez o Daburá no Dragon Ball Z, ele fez o Dr. MacGero no Dragon Ball GT, e ele também, Alanius, fez o Paragas, cara, no Dragon Ball Super Broly, recentemente lançado aí, né? O cara tem Dragon Ball pra caramba no currículo, né, velho? É, e tem mais de Dragon Ball, viu? Eu só não coloquei aqui, mas tem mais. E, Alanius, você que gosta pra caramba de Street Fighter 2 Victory, ele fez o Sagat nele, cara, e também no filme, né, a batalha final. A voz do Sagat, ela é muito boa. Street Fighter 2 Victory, o Sagat, ele é um personagem um pouco diferente ali e tal, e ele fala muito da questão de que o Ryu é um cara que tem que ter fibra, né? Só que, hoje a gente usa o termo bril, você honrar as calças que veste. Eu aprendi isso com ele, tá vendo? Tá vendo? Olha só, lições aprendidas aí, gente, com pessoas que a gente nem imaginava. E só pra poder fechar aqui, Alanius, tem um personagem também bem icônico que ele dubla agora de um desenho, que é o seu Sirigueijo do Bob Esponja, cara. Que é um desenho que muita gente adora, que inclusive o Wendell Bezerra, a voz do Goku, faz o Bob Esponja, né? Pode crer. Dando continuidade, né, a próxima da lista aqui é a voz da Sonya Blade, né? Foi dublada pela Angélica Santos, que é reincidente porque fez em Justice 2 a voz da Era Venenosa. Ela também fez a voz da Vespa, no Homem-Formiga e Vespa. Charlotte Richards no seriado do Lucifer e a Kate de Lost. Pra quem assistiu Lost, eu não assisti muito. A Charlotte Richards, cara, que é a do Lucifer, eu também fiz questão de colocar nessa lista aqui, porque Lucifer é um seriado bacana, que eu tô curtindo assistir. Lançou temporada nova no Netflix recentemente também e tal, e a personagem que ela faz também é muito bacana. Já a Kate do Lost, eu não posso dizer muito, porque eu larguei Lost logo no início, foi um crime, mas eu sei que eu me precavi com relação ao seu final, então tá bom. Bom, meu querido Alanius, então vamos aqui para o próximo dublador dessa nossa listinha deliciosa, que é a dubladora da Jade, rapaz, no Mortal Kombat 11, que é a Adriana Pisardini. E, novamente, como a gente já mencionou em Justice 2 aí, para a Angélica Santos, ela também trabalhou no jogo como a Canário Negro, olha só. Fez uma voz muito foda aí, porque eu curti demais a Canário Negro no jogo. Ela fez também o Haku no Naruto, que é aquele parceiro dos Abusa lá na primeira temporada do anime e tudo mais, que a galera deve se lembrar muito bem. Ela também fez uma personagem no League of Legends, que é a Elise. E ela também fez um outro personagem de um anime que muita gente gosta também, cara. Muita gente já assistiu, que é o Sakura Cardcaptors, e ela fez a personagem Karomisuki. É uma personagem mais ingênua no anime e tudo mais, e a voz dela encaixa super bem também. A gente tem aí, então, né, contando com outro vídeo, já dois dubladores que vieram do elenco do Sakura Cardcaptors, né? Uma porrada do Dragon Ball. O Endobiser não perde tempo, não, cara. Ele puxa a galera mesmo. O próximo dublador aqui não deixa por menos, que é o Glauco Marques, que fez a voz do Raiden. E ele também tem aí o seu acervo de animes. Fez o Yamato em Naruto Shippuden, o Zamasu no Dragon Ball Super. E agora aqui, né, o cara, ele não fez a voz. Ele é o John Constantine, praticamente, né? Pois é, cara, porque ele fez a voz do John Constantine na sua série própria, que foi cancelada. Fez o personagem também na série do Arrow, que ainda tá acontecendo. E no Legends of Tomorrow, que até onde eu sei, também tá acontecendo ainda. É igual o Wendel com o Goku, tá ligado? Não é o Goku que tem a voz do Wendel, né? É o Wendel que tem a voz do Goku. Exatamente. Já virou aquela simbiose, assim, que não tem como você desfazer mais, entendeu? Mas então é isso, meus amigos. Essa foi a nossa segunda listinha aqui de dubladores que a gente trouxe para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente continue, nós traremos aí uma parte 3, porque ainda tem muitos dubladores pra gente poder comentar aqui do Mortal Kombat 11, que emprestaram a sua voz também para outros personagens. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E comentem também qual desses dubladores que a gente citou aqui dessa lista do vídeo de hoje, que pra vocês é o mais icônico, pra vocês mais impactou na vida, entendeu? Esse vai ser um exercício bem interessante. A gente vai adorar ler os comentários de vocês sobre isso. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou desse doze molhado na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! Gostou doze molhado na palpinha esquerda e direita 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 doze molhado na palpinha esquerda. Tchau, tchau.